Eu vou crescer, eu vou crescer Crescer, 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 crescer para Jesus E quando eu estiver deste tamanho assim Eu quero trabalhar pra meu Jesus sem fim Tralá, lá, 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 lá E quando eu estiver deste tamanho assim Eu quero trabalhar pra meu Jesus sem fim Tralá, lá, 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 lá Eu vou crescer, eu vou crescer Crescer, 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 crescer para Jesus E quando eu estiver deste tamanho assim Eu quero trabalhar pra meu Jesus sem fim Tralá, lá, 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 lá E quando eu estiver deste tamanho assim Eu quero trabalhar pra meu Jesus sem fim Tralá, lá, 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 lá E quando eu estiver deste tamanho assim Eu quero trabalhar pra meu Jesus sem fim